Muito bom ver todos vocês aqui, eu sei que vários homens aqui foram pra Rocklin fazer uma conferência de homens, foram sexta-feira e foi muito bacana saber o que Deus tem feito do ministério. Eu não pude ir nesse ano porque eu estava fazendo parte de uma missão, missionária de oração, com o meu amigo Shad Dedman, que a gente tem esse chamado de oração pela Califórnia, então a gente pode orar por todo o estado da Califórnia. Então a gente fez o remo, digamos assim, que é 20 milhas remando e a gente fez Santa Ceia nesses dois pontos que a gente foi, da parte de Monte Rei, que é esse ponto das pessoas que têm amor pelo Senhor. Eu não sei se vocês sabiam, mas Monte Rei era a capital da Califórnia. Então esse era realmente um momento muito significante pra ir lá e orar, porque era uma profética oração ali, um grupo de seis pessoas, nós, nossos ali, enfim, orando. Então, conforme a gente estava remando ali pelo navio, e nós começamos a declarar sobre fé, sobre esse navio anaufragado ali, que Deus vai trazer totalmente restauração. E nós oramos com autoridade e algumas milhas depois disso, isso é muito, né, até, mas um tubarão veio, né, um tubarão tigre branco, veio perto da gente, né, e eu falei, né, eu vou bater em você, né, com o meu remo ali. Mas aí nós percebemos, mas que ele estava muito ali, muito pacífico, ele estava muito, né, com muita paz. E ele estava ali, um pouco, e ele ficou ali com o nosso, né, com cinco minutos. Então, né, o, né, ele era um tubarão jovem, né. Então, uns milhos depois, até o Chad, viu um outro tubarão de dez, dez feet, né, é muito grande. Mas eu vou te falar, todas as, toda a criação, né, declara a glória do Senhor. E também tinha esse outro cara com a gente, né, que está no Ministério Incrível, e foi, né, muito, uau, muito específico, assim, então é muito específico, que é surfar com os cabritos, né, com as cabras. E ele realmente faz isso. Então, ali onde a gente foi, estava muito cheio, tinha várias pessoas surfando, então... E tinha um cara, especificamente, que tinha uma atitude muito ruim, eu vou falar assim, e todo mundo sentiu, né, esse, essa vibe, né, esse sentimento ali muito ruim, enfim, que o cara não estava sendo muito legal com eles. Então, meu amigo, Dana, vem, né, olha no Instagram, ele estava ali, né, remando com a cabra na frente ali dele. Então, o outro cara estava com o cachorro dele também, dentro do... Na outra prancha, ele estava com o cachorro, então estava ali, né, no... Como se fosse, não, denominacional, né. E ele estava ali, todo mundo rindo, e aí mudou totalmente a atmosfera, e isso nos lembra, né, isso que nós, crentes, devemos ser, da forma que nós devemos de agir. Seja lá onde a gente for, onde Deus, né, nos leva, que a atmosfera muda, porque o Espírito do Senhor está aqui, está em mim, está aqui conosco, e Deus ainda não terminou com a Califórnia. Deus está movendo aqui nessa terra. Eu não sei se você já percebeu isso, mas hoje tem também vários batismos, batismos sincronizados aqui na Califórnia. A gente vai tentar conectar com eles também para o próximo ano, né, porque a gente já teve todos os nossos batismos planejados, mas para o ano que vem a gente vai mudar, que a gente teve, né, algumas semanas atrás, foi maravilhoso. Mas vários lugares aqui do nosso estado da Califórnia estão tendo batismos hoje. Então, e eu sinto que isso realmente é o momento hoje que, o qual nós temos visto, né, o Senhor abrindo várias portas para reavivamento, e nós realmente sentimos isso quando a gente estava em Capitola e orando, e também no culto, sexta-feira, com o nosso time, né, com vários crentes lá, a gente sentindo, né, esse mover de Deus abrindo portas. E também lá em Capitola, quando a gente estava lá, antes da gente tomar a Santa Ceia, todos esses, todas esses, ah, todos esses parking spots, né, todos esses estacionamentos ali, né, se você não paga pelo estacionamento, eles dão multa. Então, nós vemos várias, várias, né, plaquinhas ali falando, falando, né, reservado para o batismo da Califórnia, reservado para o batismo da Califórnia, todas as plaquinhas escritas ali. Então, bem ali, bem em público. Então, né, vários momentos no qual, né, foram, né, fomos ali com a cabra, com o Senhor, e todo mundo, né, pensando, né, quem que são vocês, caras? Até a gente falou, né, que nós somos amantes do Senhor, né, então, mas é ali onde eu estava, né, por isso que eu não fui nesse encontro dos homens no final de semana. Mas hoje a gente vai começar uma nova série chamada A Promessa. Hoje é o dia de Pentecoste, então, então a gente vai olhar um pouco mais a fundo sobre isso. Né, Jesus chama para o batismo do Espírito Santo, né, que todo mundo fala, então a promessa. Assim, quando a gente canta, né, sobre 2 Coríntios 1, 20, fala, porque todas as promessas de Deus nele são sim, e nele, amém, para a glória de Deus por todo intermédio, para a glória de Deus através de nós. Então, quando Deus nos, né, inche as promessas dele na nossa vida, então isso nos traz a glória de volta para ele. Você pode dizer amém? Todas as promessas do Senhor são sim e amém. são sim, todas as promessas de Deus são sim e amém em Jesus Cristo. Então, nessa série, a gente vai focar no derramamento contínuo do Espírito Santo. E eu acredito que ainda vai intensificar ainda mais hoje. Ainda muito mais do que no livro de Atos. E a Bíblia fala, a Bíblia, filha, da formação, então a gente vai focar nessa parte do Senhor colocando o ministério dele através das pessoas que querem nele, porque ele trabalha em nós e através de nós. Então, vamos olhar em Lucas 24, a gente vai olhar, então, nesse momento, que era, nesse período que era, né, depois de quatro dias, através, né, da morte, a ressurreição, a ascensão do Senhor, e nós, a gente chega perto desse tempo, que dizem Lucas, no capítulo 24, versículo 46, então ele lhes disse, assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas. 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, mas fique até sobre você, mas fique na cidade de Jerusalém até que você seja adotado do poder do alto. Amém. Essa é a promessa, a promessa do Pai. Na versão amplificada, ouça com atenção, estou enviando sobre vocês a promessa do meu Pai, o Espírito Santo, sobre vocês, mas você deverá permanecer na cidade de Jerusalém. Então, ele falou para eles, né, ir para as nações, mas ele falou, mas antes de... Fique ali na cidade de Jerusalém. Até, todo mundo fala, até que você seja revestido, totalmente equipado com o poder do alto. Poder da onde? Da onde? Lá de cima, do alto. Poder de Deus. Essa é a promessa do Pai. Esse é o batismo do Espírito Santo, o poder de Deus. E essa é a promessa de Jesus. então, fala, a palavra promessa significa, né, uma declaração, uma garantia de que alguém fará uma coisa específica ou que uma coisa específica acontecerá. Que Deus é o prometedor, que Deus disse em Amém, Jesus Cristo. E você pode ter essa certeza que Ele vai cumprir a sua promessa. Então, a gente está falando sobre as promessas do Pai. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer é sobre o dia de Pentecostes, quando a promessa do Pai foi dada pela primeira vez. Então, o dia de Pentecostes era quando a promessa do Senhor foi inicialmente dada. Então, nesse ano, a Páscoa e a Páscoa, né, foram, e o Passover, né, no Hebrew e no Hebreu, foram um pouco distantes esse ano. Mas esse ano, né, os calendários dos dois foram um pouquinho ali, um pouco longe um do outro. Mas hoje é o dia de Pentecostes no calendário gregoriano. Mas o dia oficial do Pentecostes do calendário hebraico começa no pôr de sol da terça-feira do dia 11 de junho, que vai até o pôr do sol de quarta-feira de 12 de junho. Então, a gente vai ter uma inteira ali temporada. Vamos ter quatro domingos falando da promessa, falando sobre todas essas, né, através das, né, primeira, em maio, em junho, enfim, sobre o mês de Pentecostes, não somente um dia de Pentecostes, mas o mês de Pentecostes. Todo mundo fala, amém. Isso que nós vamos fazer hoje. Então, eu quero levar vocês, então, até Atos 1, 4 e 5. Então, eu vou ler um monte de escrituras hoje, quero avisá-los. Eu quero te dar esse contexto muito complexo conforme a gente vai entrando nessa parte das séries e pra gente ver o que realmente Jesus falou sobre o poder do Espírito Santo, o que ele falou sobre a promessa do Pai. E eu quero que você perceba isso, a linguagem da promessa. Então, ali no versículo 4, que fala, então, ele estando reunido com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A qual? Ele disse, vocês ouviram de mim? Cinco, porque João realmente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, ele não estava falando de semanas ou meses, ele não estava falando, ele estava simplesmente falando serão de alguns dias. Então, espere, vai vir em alguns dias. Então, o que a gente vê ali é que Jesus, ele diretamente afirma que a promessa do Pai é o batismo do Espírito Santo. Ele está falando sobre a mesma experiência, ele está falando sobre essa interação ali da promessa do batismo. Então, vamos então para 1.8 agora. E ele fala, mas você receberá o poder quando o Espírito Santo descer sobre você e ser-me e testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Pensa nesse tempo, sobre esse tempo. Eles acharam, pensa que o mundo era, sei lá, era na Espanha, era no Marrocos ou era no Grã-Bretanha. Eles não sabiam muito do mundo ali. Mas agora, nós sabemos que o mundo é uma bola, não tente discutir isso comigo, pessoas, e nós sabemos que nós, eu estou brincando com vocês, nós sabemos que nós, estamos no final dos tempos ali em Jerusalém. Jesus tinha ali uma mente muito maravilhosa quando ele falou do Espírito Santo, você e eu, a gente está no coração de Deus até os confins da Terra. Califórnia, pessoas, povo, né? Escuta, em 1906, Deus renovou as promessas de Pentecostes aqui na Califórnia. O que foi? Foi lá em LA, Los Angeles. que foi ali que ele decidiu renovar todas as promessas de Pentecostes. Eu vou, né, voltar para esse assunto. Então, vamos para o versículo 12 agora. Jesus falou para eles esperar, então, eles voltaram para Jerusalém vindo do monte chamado de Oliveiras, das Oliveiras. Eu não, né, mas eu quero contar para vocês essa parte antes de eles voltarem para a cidade, né, eles vêm, Jesus ali, acendendo, né, vindo, ele falou. E aí, a mente deles realmente estava ali, bum, estavam, né, explodindo. E aí, eles falaram que realmente tinha um anjo ali falando, por que você está ali olhando para o paraíso, né, você não está, você não está olhando para o paraíso, mas o anjo falou, esse é Jesus, ele vai retornar assim como ele acabou de ir. Então, ok, vamos voltar. Eu vou, então, então, eles vão para Jerusalém, é um caminho de um sábado, e tendo entrado, subiram ao cenáculo e onde estavam hospedados Pedro, Tiago, João e André, Felipe, Tomás, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e de Simão, os Elotes, Judas, filho de Tiago, e todos esses perseveraram unânimes em unção e súbdicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com os seus filhos, ainda assim, né, os irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus que não criam, falando de Judas, de Tiago, né, os caras que falam, ah, a gente não tem muita certeza de você, né, eles estão sim certos agora e eles são discípulos e Maria se tornou uma discípula, ela era uma delas que estava ali na salinha esperando, ela foi uma das primeiras a receber o batismo do Espírito Santo, ela foi uma das primeiras a falar em línguas e isso realmente é muito incrível porque foi homem e mulher juntos, então vamos lá, todo mundo, amém, então ali eles estão, eles não sabiam quanto tempo levaria, apenas que Jesus já tinha acendido, né, já tinha ido e deveriam esperar pelo ajudador, o Espírito Santo, antes de levar a mensagem ao mundo inteiro, isso que eles sabiam, eles teriam que esperar em Jerusalém, que não seria daqui a muitos dias, seja lá o que isso significasse, que eles seriam revestidos, dotados, o poder alto quando o Espírito Santo descesse sobre eles, eles seriam, né, capacitados para serem testemunhas de Jesus desde Jerusalém até os confins da terra e em todos os lugares intermediários e que este presente foi chamado de promessa do Pai, ou seja, o batismo do Espírito Santo, isso que eles sabiam, mas agora nós temos, né, podemos olhar ali para trás e vemos esse dia de Pentecoste, eles não sabiam se ia ser um dia de Pentecoste no dia antes ou uma semana depois, eles não sabiam exatamente quando que ia acontecer, mas eles sabiam, né, aconteceu dez dias depois de Jesus ter ido, então foi por dez dias, eles estavam ali, eles estavam procurando a Deus, eles estavam orando, eles estavam esperando em obediência por Jesus, então há cultos dois, um a quatro, diz, vamos pular para o dois, então, quando, chegando plenamente o dia de Pentecostes, que é hoje, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados, então apareceram-lhe línguas divididas como de fogo e uma sentou-se sobre cada uma deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esse dia de Pentecostes veio e ele estava ali orando, cinco mil pessoas orando, ali simplesmente sobre o comandante de Deus e ali esperando, então as pessoas vindo e indo, as pessoas gastando tempo ali, indo e voltando, cento e vinte deles ali, ali no dia de Pentecostes continuando em oração, continuando em suplicações, continuando a procurar, a buscar o Senhor e quando eles fizeram isso, quando chegou no dia de Pentecostes, tinha esse barulho que veio como o vento, do vento, que veio o fogo sobre a vida deles e todos eles foram preenchidos pelo Espírito Santo e eles receberam a promessa, todos eles, todo mundo falha, todos, você vê que toda essa palavra, todos, 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 ou sempre fica repetindo essa palavra, nas Escrituras, porque é tão frequentemente isso, então todos os crentes acreditam que, ah, todo mundo às vezes fala, algumas pessoas falam, eu não tenho o poder do Espírito Santo, eu não sou um pentecostal, eu não sou um carismático, eu não sou um cristão, eu sou um seguidor de Jesus, né, mas, cara, né, simplesmente, receba, é isso que eu quero dizer sobre isso, eu não quero, né, entrar nesse, nessas, essas batalhas semânticas, mas, eu só quero dizer isso, que no momento, que você é nascido de novo, através do poder do Espírito Santo, então você é agora, dentro, você está dentro do Espírito Santo, né, dentro do poder do Espírito Santo, você não pode falar, eu não sou uma pessoa muito, né, um tipo de pessoa, mas você se torna uma, nós podemos falar que, a promessa dele, é o batismo dele, é para cada um dele, para cada um de você, pessoa que crê, para cada um, que Deus fala, né, que eu vou colocar o Espírito em cada um de vocês, de cada carne, posso receber um outro, amém, isso está acontecendo, Deus está movendo, esse é o mover do Senhor, porque quando Deus move, as pessoas movem, quando Deus move as pessoas, quando Deus move sua vida, você não fica parado, você move com Deus, primeira vez que a gente vê, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, estava movendo, sobre as águas, João 3, fala, o vento veio, o vento veio, você não veio, sabe de onde veio, para onde vem, para onde vai, mas todos eles ali, são nascidos do Espírito Santo, e quando Deus move, o Espírito Santo move, isso é uma coisa muito poderosa, então, pessoas começam a se mover, para as ruas, enfim, quando Deus está movendo, na vida deles, eles estão ali, para compartilhar, do amor de Deus, trouxe todos os tipos, de reações, pessoas estavam maravilhadas, pessoas estavam ali, perplexas, pessoas estavam falando, o que isso significa, isso me lembra, o arco-íris duplo, e as pessoas se maravilhavam, falavam, o que significa isso, mas algumas pessoas, estavam ali zombando, julgando, mas sabe o que, o tempo não tem mudado, muito daquela época, para agora, a gente recebe, as mesmas reações ainda, sim, as mesmas, as mesmas, que não conhecem o Senhor, dizem acerca de nós, agora, a última vez, o último tempo, que Pedro, ficou zombando, sobre os soldados, o qual eles, ele negou Jesus três vezes, mas ele cinquenta e uns dias depois, dessa negação dele, ele está ali, ele permanece de pé, cheio, do Espírito Santo, desse Espírito, né, de, e ele começa, a pregar, ousadamente, em público, não para o outro discípulo, não para uma outra criança, não para todo mundo, e ele fala, alto o suficiente, para todo mundo ouvir, então, é isso que ele fala, Atos 2,16, mas isso, é o que ele fala, mas isso, é o que foi dito, pelo profeta Joel, e acontecerá, nos últimos dias, diz Deus, que derrubarei, do meu Espírito, sobre toda a carne, seus filhos, e suas filhas, profetizarão, seus jovens, terão visões, seus velhos, tornarão sonhos, e sobre os meus servos, e sobre os meus servos, e sobre as minhas servas, derramarei, o meu Espírito, naqueles dias, e eles, profetizarão, e isso, bem agora, isso é o que o profeta Joel, falou, e as profetas, estavam uma wow, então, nessa mensagem, ele começa a pregar, sobre o Evangelho, a inspiração e influência, do Espírito Santo, e aí declaram, Atos 2,33, portanto, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai, a promessa do Espírito Santo, ele, Jesus, derramou isso, que agora, vede-se e ouvis, amém, tudo que você vê aqui, significa que Jesus, que Jesus, ressuscitou, ele, ele fez isso, ele está trabalhando, ele está, está movendo, essa é a promessa de Deus, Jesus recebeu, ele recebeu a promessa, quando ele ascendeu, e depois ele derramou, o Espírito Santo, amém, ele derramou na igreja, a promessa do Senhor, ele é o batizador, ele fala que Elias, foi, e ali, a menção dele veio, Jesus foi, e ele mandou, o Espírito Santo, para nós, derramou o Espírito Santo, Elias, foi, até o Rio Jordão, ele falou, onde é que está o Deus de Elias, a igreja estava preenchida, pelo poder do Espírito Santo, e ele caminhou lá para fora, no mundo, e falou, o mesmo do Espírito, que levantou, o Senhor da morte, ele está bem aqui, agora, ele, ele viu o Senhor mover, quando ele estava ali, ele viu, o Senhor mover, através do Filho dele, Jesus, porque, Jesus é a cabeça, e a igreja é o corpo, o mesmo Espírito em Jesus, onde ele fala, que onde está o Espírito do Senhor, está ali sobre mim, e ele fala, que o Espírito do Senhor, está sobre nós, e ele tem nos ungido, para pregar, do Evangelho do Senhor, para os pobres, para os pobres, o segundo ponto, que eu quero falar, é que existem, duas experiências distintas, com o Espírito Santo, tem mais, mas eu quero focar em duas, que tem duas experiências, bem distintas, bem diferente, então, João Batista, ele apresentou Jesus, como salvador, e como batizador, do Espírito Santo, que quita o pecado, e ele fala, em João 1,29, ele fala, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em João 1,29, mas ele fala, que ele é o batizador, também do Espírito Santo, em Mateus 3,11, ele, aquele que vai batizar você, sobre o poder do Espírito Santo, com fogo, mas o batismo, pelo Espírito Santo, estava ali, em vista, nesse anunciamento, sobre o ministério de Jesus, ele não falou isso, eu esqueci, de falar sobre o batismo, do Espírito Santo, não, mas todo mundo, que seguiu João, falou, todo mundo, que ouviu João Batista, falando isso, que ele estava preparando o caminho, ele falando, que Jesus era o salvador, e que ele também era o batizador, não somente, não somente, imerso na água, mas também, imerso, com o Espírito Santo, que o Espírito Santo, vinha sobre você, ele estava, ele apresenta o Senhor, como essas duas formas, como salvador, e como batizador, que são bem, únicas, e são distintas, então, salvação, é o que eles falam, de ser nascido no Espírito, e ser cheio do Espírito Santo, nascido e batizado, são presentes, totalmente diferentes, mas, e experiências, que tem até a fundação, e que Jesus tem, para cada crente, para cada pessoa que crê, para cada pessoa que crê, então, antes de Atos 2, os discípulos, haviam recebido a salvação, algumas vezes, as pessoas falam, ah, então, eles estavam ali, né, nascendo, eles nasceram de novo, no Atos 2, não, mas eles nasceram em João, já, João 2, onde eles estavam ali, naquele, naquele templo, naquela sala, sem mesmo usando a dor, né, ele estava ali, ele já tinha ressuscitado, ele aparece, simplesmente, sem usar uma porta, ele fala que ele respirou neles, e eles falaram, você receba o Espírito Santo, e eles receberam, bem ali, você já viu alguma, alguma, o filme, né, ele falou, agora não sei o filme, que ele recebeu também, que é parecido, é onde você acha que eu peguei isso, João 20, 22, né, então, respire, receba o Espírito Santo, se você não faz, se você não sabe nem, o que significa, é uma referência do C.S. Lewis, né, um livro, enfim, o leão, no filme, fala, que é a figura de Cristo, né, que é o leão de Judá, ele respira neles, então, vai ali onde eles estão, nascidos de novo, então, quando eles vão para a sala, eles estão esperando a promessa do Senhor, essa foi, então, a distinta, que eles receberam no dia de Pentecostes, essa era a promessa, que eles estão nascidos de novo, então, ali, eles estão recebendo a promessa de novo, do poder do Espírito Santo, então, eles estão experimentando esse momento, então, o Senhor Pedro vem, né, o sermão de Pedro chega, ele, então, ele responde a pergunta, o que que é isso? O que isso significa? O que isso significa? O que isso significa? Então, Atos 2, 36, fala, portanto, toda a casa de Israel, saiba com certeza que Deus fez desse Jesus, a quem vocês crucificaram? Ambos, né, Senhor e Cristo, e o Messias. quando ouviram isso, esse é o 37, ficaram profundamente comovidos, e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, homens e irmãos, o que faremos? O que faremos? Igreja, então, uma coisa que vocês devem saber, o significado teológico, né, de verdadeira, a parte da Bíblia aqui, o que, né, o que, o cristianismo, sendo um discípulo, o Senhor seja um seguidor, seja lá qual palavra a gente quer usar pra isso, não é somente, não é somente sobre a gente saber o que significa, mas a gente fazer alguma coisa com o que a gente sabe, é tomar ação, é colocar ali o pé sobre arrependimento e buscar o Senhor. E eles falam, eles não falam, nos ajude a entender mais a teologia, então a gente pode ter melhor entendimento. Não, eles não falam, não é isso que eles falaram. E a propósito, eu amo a Bíblia, por favor, seja uma pessoa que ama a Bíblia, por favor, seja uma pessoa que lê a Bíblia, eu não estou tentando minimizar a Bíblia, o conhecimento da Bíblia, nós realmente precisamos, nós realmente precisamos, bíblicamente, ainda mais nesse tempo, atualmente com a igreja, não seja uma pessoa que vai na igreja e nunca tenha lido a Bíblia. Tá bom, ok, já vou voltar. Ok, o comercial está à parte, agora ok, vamos voltar. O Espírito e a Palavra são um só, então ok? Então, eles falaram, o que devemos fazer, qual ação que nós devemos tomar? Esta é uma boa pergunta, esta é uma pergunta que nós devemos perguntar do Senhor, a nossa vida regularmente. Então, Pedro falou a eles, se arrependa e lê, deixe cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e você receberá o dom do Espírito Santo, pois a promessa é que para vocês e seus filhos e para todos, então ele está falando, você vai ter natural e sobrenatural, que vocês todos serão abatizados, então no 38, agora 39, e diz, pois a promessa é para vocês, olhe para você, alguma pessoa do lado e fale, você, a promessa é para vocês e seus filhos, e para todos que estão longe, todos aqui do outro lugar, aqui na Califórnia, em 2024, em Novato, em Marim, em Sonoma, em São Francisco, para todos que estão longe, quantos que estão Nosso Senhor, que o Senhor, Nosso Deus, chamar, olha, essa é a Bíblia, é o chamado do Senhor, isso não é simplesmente uma escritura, não é uma coisa, aqui é Pedro, tendo a inspiração do Espírito Santo, nos ajudando a entender o que literalmente cada pessoa que está ali, convidada a ter um relacionamento com o Senhor Deus, que coloca a sua fé no Senhor Deus, que está salva, que a promessa do Pai é para eles, literalmente, que é para todo mundo, para qualquer um crente que crê, diga alguém ali para o seu lado, essa promessa é para você, essa promessa é para você, essa promessa é para você, então a gente vê que foi, né, inicialmente no dia de Pentecostes, inicialmente, mas aí nós vemos, que se tornou, através do livro de atos, até os dias de hoje, mas o meu ponto principal é que a promessa do Senhor, a promessa do Senhor é no dia de hoje, que a promessa do Senhor é sim, amém, nós estamos, né, envelhecendo, né, com o Senhor, com a Palavra, então a promessa do Pai é para hoje, estamos nessa era da igreja, da era do Espírito Santo, quando você coloca a sua fé em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você, e você nasce de novo, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele te capacita, eu quero voltar sobre o que Jesus falou sobre o Espírito Santo, é uma coisa, uma preposição aí, sobre o poder do Espírito Santo, então, João, 14, 16, 18, não, you're good, Pastor Caleb, não, não, it's ok, I'm getting it, tudo bem, Pastor Caleb, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, muito obrigada, transatores, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e eles vou dar a outro Consolador, pra que ele fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, ele está falando, você precisa ser salvo pra receber o Espírito Santo, que a gente já entendeu isso, e ele fala, mas você o conhece, porque ele habita com você, e ele estará, em você, amém, então, isso, né, diz ali, então, eu falo que o Espírito Santo irá ajudá-lo, né, o que a gente entendeu essa parte, e o Espírito Santo estará sempre com você, ele nunca o abandona, ele sempre estará ali com você, ele habita em você, e ele estará em você, isso que significa ser renascido no Espírito, ele está em você, e então, vemos em Atos 1, 4, 8, Jesus diz que ele será, que ele virá sobre você, então, a gente vê ele com você, dentro de você, renascido no Espírito Santo, e ele vê você sobre você, sobretendo, sendo batizado, com o poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, está todo mundo seguindo, essas são as três diferenças, experiências do poder do Espírito Santo, ok, então, então, Atos 2, 40, e com muitas outras palavras, ele testificou e exortou, dizendo, sede salvos, essa geração perversa, então, ele fala, ó, tem uma outra parte da mensagem, que a gente nem sabe sobre isso agora, mas, eles continuaram pregando, e as pessoas continuaram ali, fluindo ali, sobre, eles estavam pregando, e sendo batizados, isso ali estava acontecendo, sobre, em ciclos, isso, então, eles falaram, então, para aqueles que foram batizados, com bom grado, receberam a sua palavra, aqueles, aquele dia acrescentaram-se, ele ainda, cerca de 3 mil almas, no dia de Pentecostes, não foram ganhar, em espírito também, então, eles continuaram, perseveraram, na doutrina, na comunhão dos apóstolos, no partir do pão, e nas orações, isso é muito maravilhoso, quero colocar uma coisa, muito simples aqui agora, que a igreja, antes do Espírito Santo, antes da promessa, acordada, eles continuaram, em oração, e eles ainda estão continuando, eles continuaram, em suplicação, suplicando, e isso, ele criou, todo um ambiente, e Deus falou, eu vou vir, eu estou vendo ali, a sede, aqui eu estou vindo, eu vou encher, cada um de vocês, com o Espírito, simplesmente espere, mas sabe, antes de ele receber, ele falou, eles vão falar, uau, é bem, ok, ok, isso foi legal, o que, o que que é agora o próximo, não, eles continuaram, fazendo as mesmas coisas, e continuaram, o Espírito Santo a vir, em primeiro lugar, eles continuaram, em oração, e na palavra, em comunhão, em quebrando, partindo o pão, e o Senhor, continuou, adicionando, vidas e vidas, 3 mil almas, foram batizadas, nas águas, e acrescentadas, a igreja, no primeiro dia, de Pentecostes, e a gente vê, os discípulos, multiplicando, eles continuaram, indo, através da Judeia, nessa Maria, e até os confins da terra, essa é a promessa, do Senhor, para cada um de vocês, para cada um de nós, é uma promessa, recebida, a vida de um, a vida de um, de um crente, é uma, é uma vida cheia do Espírito, é um, é um, é um cristianismo normal, é um cristianismo, cheio do Espírito, e ali tem momentos, através, através da geração, sobre alguma pessoa, recebendo esse, esse presente, e acaba se, se tornando menos, menos, e bem pessoal, mas uma coisa aconteceu, e eu vou falar, através dos, dos séculos, tem esse, né, documentário, sobre que, né, São Francisco de Assis, isso foi, por isso que São Francisco foi dado esse nome, porque é um homem, simplesmente, né, crente, né, do Senhor, eles eram adoradores, eles iam, é, servindo os pobres, e adorando o Senhor, o poder de Deus, ouvindo, é, né, agindo, e eu, eu tentei pregar, para aquele tubarão, aquele outro dia, mas, meu irmão, meu irmão, meu irmão tubarão, né, recebe o poder do Espírito Santo, né, depois que eu fiquei ali com medo, eu não, eu falei isso para ele, quando ele saiu, eu tô só, eu só tô brincando, eu tô brincando, mas ele, ele, ele orou, ele orou, do evangelho, sobre a vida do, do tubarão, né, o São Francisco de Assis, fez assim, também, né, mesmo que eu tô ali no oceano, ali, no oceano, ali também é tempo, ali também é o momento de eu fazer isso. E eu quero simplesmente lembrar cada um de vocês aqui hoje, que, que essa experiência é, é sim, é uma experiência para todo mundo, mas também é uma experiência muito pessoal, que Jesus disse, é para você, que você receberá o Espírito Santo quando ele vir atrás, sobre você, e você receberá esse presente sobre você, sobre a vida, todos os seus filhos também, quando o Espírito Santo, o Poder do Espírito Santo vem sobre a sua vida, você vai receber poder. Eu amo isso, sabe, e de novo, nós não podemos, né, falar, eu não sou uma pessoa muito do Espírito Santo, mas através dos séculos, né, a igreja fala, ah, ok, o livro de atos, a gente não sabe, não conhece muito sobre isso, isso, né, se perdeu um pouco, né, sobre esse toque da promessa, esse presente, e para ser pessoas do reino, a gente simplesmente não pode sentar e falar, ah, eu não sou uma pessoa do Espírito Santo, né, para ser perto, para ficar perto do Espírito Santo, a gente tem que ficar perto de Deus também, porque Deus é uma pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa, né, da Trindade, então ali é onde a promessa continua, e aí, então é isso que eu estava falando, eu fui ali para o Monte Rei, eu fui ali no Tubarão, era isso que eu queria ter falado, então tem essa experiência, né, muito pessoal que as pessoas tiveram, mas tinha ali uma ampla experiência, onde que, onde que foi a parte, né, normal da vida dos crentes, até que Deus começou a colocar uma incrível sede para Ele, e as pessoas começavam, eu quero, a gente quer, eu quero um amor, queremos mais e mais o Espírito Santo, onde eles tiveram essas experiências de batismo do Espírito Santo, eles tiveram muito mais amor do Espírito Santo, e eles, eles chamam isso, né, que é um batismo adorável, né, do poder do Espírito Santo, que isso durou anos, missionários, mandaram, né, aqui para a América, inclusive, mandaram para norte da Kashmir, numa, na Alemanha, numa vila pequenininha, mas foi uma, foi bem isolada, assim, até que em 1904, 1905, 1906, que foi na Grã-Bretanha, no país de Gales, que é onde estava ali colocado, não é, um colocar do Senhor, do Senhor, lá em Gales, e também aqui, em Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, em um estábulo, em um prédio de armazenamento, ele foi transformado num local de encontro, 118 anos atrás, então, entre ali, Pais de Gales, e Los Angeles, pessoas ainda voltam, lá atrás, daqueles momentos, nesses, nesses renovar, o Espírito Santo, sete mil, é por isso que temos 700 milhões de almas, entraram no reino de Deus, com resultado direto, desse remamento, que tivemos naqueles anos atrás, porque isso do, do, essa herança ancestral, que veio, porque isso que aconteceu, aqui na Califórnia, em 1906, amém, esse é o estado que você vive, esse é o lugar que você vive, essa é a terra de, de, de leite e mel, essa é a terra de revelamento, essa é a terra de muitos movimentos, de missões, você pode ver, de, né, dos vineyards, das, das, das pessoas, acontecendo de, de assembleias, de assembleias, de Deus, de Pentecostes, de assembleias, de igreja batista, de todo tipo de igreja, isso tudo que aconteceu lá na Rua Azul, em Los Angeles, essa é a herança da Califórnia, eu sei que você tem, né, escutado ou visto das novidades, enfim, no jornal, que ele, né, conversando, falando sobre, que o presidente, política, enfim, a gente tem que, é importante aprender, porque nós temos, esse, essa herança espiritual, porque isso é do reino, isso é, tá escrito no livro de Atos, que tá ali ligado com o reino, com o céu, porque Deus tá ali, tava ali ligado conosco, naquele, você não precisa, né, ter nascido aqui no Califórnia, você tá aqui agora, você tá aqui agora, nesse momento, a minha mãe não veio aqui, minha mãe não morava aqui, ela não era aqui, ela é de Nova Zelândia, mas ela foi, salva aqui, nesse momento, ela foi parte do reavivamento, você não precisa ser daqui, não, não é, não é isso que a gente tá falando, mas tem um propósito, pelo qual, que Deus nem tem colocado no coração, e eu sei que a localidade, a localização é muito interessante, tem um local muito específico, lá em Jerusalém, fala, espere em, Jesus falou, espere em, Jerusalém, eu queria ser alguém de vocês, preencher assim, espere em Jerusalém, Jesus disse, tem uma localização, tem um local, e eu acredito que Deus, ele escolhe lugares e locais, eu quero que a New Life Church, tem sido e ainda vai ser muito mais, nós somos a casa do Senhor, nós estamos acreditando, estamos crendo, que nós vamos ser a casa, de habitação do Espírito Santo, eu não quero estar no grupo, de pessoas zombadoras, eu quero estar no grupo, de movimento, falando, vem Espírito Santo, nós esperamos, nós queremos mais de Ti Senhor, nós estamos numa geração, olha para todo mundo do mundo, olha pelos conflitos do mundo, olha no conflito lá no meio oeste, olha a colonização, olha na América, olha nos colégios, nós precisamos do poder, espere em nossa geração, nós precisamos mais argumentos, nós precisamos de coisa maior, de que política, precisamos de maior que fome, de sede, para o Senhor, mais de argumentos, nós precisamos realmente, de um derramamento, do Senhor, dos filhos e filhas, dele nessa geração agora, do coração, que clamam ao Senhor, e que oram ao Senhor, lá em País de Gales, esse derramamento, foi tão importante, conforme a sede, a fome estava vindo, mas conforme essa fome, essa sede estava vindo, teve uma menina, adolescente, 14, 15 anos, e essa menina, deu um testemunho, num dia, num domingo, e o testemunho foi, sete, oito palavras, em, né, Welsh, em Gales, e ela falou, eu amo o Senhor Jesus, de todo o meu coração, foi isso que ela disse, e tinha tanta sede ali, que quando ela falou, e foi como, a língua, do Senhor, como fogo, veio aqui para a terra, e bum, reavivamento, simplesmente deu a faísca ali, e espalhou, para todo o País de Gales, para todo o País de Gales, para todos os lugares, todas as comunidades, escutem pessoas, as pessoas nem estavam indo, no jogo de futebol, você acha que o futebol americano, é o maior, não é o esporte mais, mais, é, o esporte mais, é, não é, é futebol, o nosso futebol, eles, eles, eles decidiram, ir para a igreja, e não ir para o estádio, isso é porque, Deus está movendo, se você, comprou, o ingresso dos diners, né, eu estou ali, do party, eu estou aqui, Senhor, ok, mas tem o reavivamento também, eu estou ali, e aí, eu vou para onde? Eu vou para o peitempo de oração, e é isso que eles começaram a fazer, eles, ah, de mentes frias, enfim, eles estavam ali, eles estavam simplesmente se derramando na presença do Senhor, na presença da glória do Senhor, nas palavras, nas roupas mesmo de trabalho, eles estavam ali, estindo, permanecendo naquelas igrejas, naqueles tempos, a noite toda, sem tomar banho, com a mesma roupa, e eles foram direto dali para o trabalho, no outro dia seguinte, porque eles não queriam perder nenhum momento, na presença do Senhor, quando eles tinham tempo livre, então eles iam para o culto, e as pessoas falando, Senhor, salve o tio Sam, e tal, e aí, quem que chega, esse tio Sam, chega, quatro horas da manhã, e vai ao altar, e é, e é salvo, então, nesse país de galhos aí, todo esse movimento que aconteceu, foi incrível, esse mover do Espírito Santo, da mesma forma, da rua, não minimize oração, era isso que a gente estava fazendo nessa, remando, na prancha, orando, orando pelos nossos amados, irmãos, pela nossa comunidade, pela nossa família, a gente estava orando pelo nosso estado, pelo nosso país, oração tem diferença, se o Senhor tem colocado esse desejo no coração, simplesmente se entregue a isso, e está se expandindo muito mais do que eu imaginava, então, o worship team pode chegar também, do louvor, isso é o que eu quero, né, colocar como ponto principal, conforme a gente encerra, tem muitos de vocês aqui, que são novos aqui na nossa igreja, e talvez, essa mensagem, esse ensino novo, isso talvez seja novo para você, eu quero que você saiba que, que é essa sua herança espiritual, não somente, sendo aqui agora parte da nossa igreja, mas, como capital, da nossa igreja, aqui, que tu tens, essa herança, tu tens, essa promessa do Senhor, Jesus ainda está batizando pessoas, Ele me batizou no poder do Espírito Santo, muitas pessoas aqui, aqui na nossa igreja receberam, eu recebi no meu tempo de adolescente, eu creio que o Senhor quer renovar esse desejo no seu coração, na sua vida, para aqueles que nunca tiveram recebido ainda, o Senhor tem para você também, então, meu encorajamento para você agora é, em Salmos 4, 24, para 2024, que Ele fala, levante suas cabeças no portões, e levantem-se portas eternas, e o rei da glória entrará, e fala, Senhor, mítico, o poder do Espírito Santo, simplesmente esteja aberto, esteja ali com sede, e saiba, sabe, esperando, é parte disso, talvez várias pessoas, já tenham morado, e pedido por muito tempo, e talvez as pessoas vão receber, agora, a gente vai abrir, agora aqui, a parte da frente, aqui para isso, voltar para isso, então, essa parte de você, simplesmente se derramar, e se colocar, na presença do Senhor receber, o que acontece, em Atos 10, na causa de Cornélio, que fala, que a adoração do Senhor, a adoração do Cornélio, chega para o Senhor, e o Senhor fala, eu vou abençoar você, então, Pedro, está ali, 14 milhas longe, está com fome, então, ele está ali, tem essa visão de comida, não cocher, o Senhor, não posso, simplesmente não, não, então, ele tinha, um bater na porta, ele falou, isso é uma palavra do Senhor, acho que é uma visão, os anjos, né, mandaram-lhes aqui, eu tenho visto essas pessoas, eles simplesmente foram, então, eles chegaram lá, e Deus estava ali, movendo, tanto para simplesmente, ter Pedro naquela casa, ele nunca teve, teve estado tido, numa casa de um gentil, antes, ele era um judeu, eles não sabiam, que podiam fazer isso, mas Deus, né, Deus mandou anjos, eu visões, e eles colocou ali, ele estava compartilhando, enquanto ele estava compartilhando, ele chega na parte, no qual fala, que Deus morreu, e se ressuscitou, e Deus, ele manda o poder do Espírito Santo, derramando sobre a vida de cada um deles, e cada um deles, acaba sendo batizado, com o poder do Espírito Santo, e todos esses judeus, acabam sendo, a mente deles, estava ali explodindo, maravilhada, a maravilhada, que os jendis, os romanos, centurianos, deu, uau, e eles estavam pensando, nós devemos batizar nas águas também, assim, a gente deve, que a gente deve se batizar também na água, não só no Espírito, mas o meu ponto é nisso agora, que teve três dias ali, que eles mandou Pedro, te mandou um dia, para chegar até lá, um dia para ficar lá, outro dia para voltar de volta, e quando Pedro chegou lá, eles estavam esperando, muitos de vocês estão aqui, falando, Senhor, estou esperando, Senhor, que nesse dia de Pentecostes, hoje que temos o dia de Hebreu, de Pentecostes, vindo do dia 11 de junho também, eu quero encorajar você hoje, que seja essa pessoa, para ali, aqui em casa, e falar para o Senhor, eu quero mais o Espírito Santo, eu quero receber a tua promessa, Senhor Deus, pela primeira vez, Senhor Deus, eu preciso do Espírito Santo, o teu poder, o poder na minha vida, assim como Jesus fala em Lucas 11, 13, se vocês, então, sendo os maus, isto é, pecadores por natureza, sabem dar as boas dádivas aos seus filhos, pois, quanto mais o seu Pai Celestial, dará o Espírito Santo, àqueles que pedem, e continuam a pedir a Ele, vamos todos ficar de pé, àqueles que pedem, talvez aquele de vocês, um de vocês não tenha recebido ainda, o poder do Espírito Santo, mais o que isso significa, você talvez, está se perguntando, eu nem sei se eu tenho, tudo bem, sem julgamento, sem condenação, nós somos todos, estamos todos no espaço, onde que nós estamos abrindo, o nosso coração, enfim, para o que o Senhor tem para nós, e para aqueles que já tiveram, essa experiência, o que, eu sei que o Senhor tem mais, para cada um de nós, Ele leva nós de glória em glória, tem mais, tem mais, tem mais, você vê, Pentecoste, foi, na verdade, essa, 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 esqueci a palavra, é aqui onde está, aqui é simplesmente o começo, tem muito mais, muito mais está vindo, fala para o seu celular, muito mais vai vir, então nós vamos adorar agora, enquanto que a gente fecha, encerra, é como uma onda, que, como um caminho, que abre, não é, os nossos corações, que abre, abre a porta, é também o caminho, que você pode dizer, né, para o Senhor, Senhor, estou abrindo o meu coração, para a tua promessa, eu estou abrindo o meu coração, para a promessa do Senhor, eu vou pedir, eu não tenho lugar para todo mundo aqui, mas eu vou pedir para você, mover, se mover, você pode se mover aqui para frente, ou aqui pela lateral, e simplesmente falar para o Senhor, eu quero mais, e convencido, nós precisamos de conhecimento, de sabedoria, nós precisamos de todas essas coisas práticas, mas nós não temos o Espírito Santo, nem, nós não temos simplesmente nada para oferecer para o Senhor, mas precisamos de alegria, do poder, de alegria do Senhor, do poder do Espírito Santo, de estar operando através da igreja, através aqui das nossas vidas, você pode falar amém? Então, o time de oração, então, também pode ficar preparado para orar para as pessoas, né, então, eu quero, né, a palavra, eu quero simplesmente que você tenha, posicionar você, né, de outra forma, venha então à frente para receber, venha para receber, então, venha aqui para frente, nos próximos cinco minutos, vamos ter esse tempo de adoração também, agora, e é, enquanto que o Espírito do Senhor também vai movendo, através das águas, Espírito, 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 move over us, diga para o Senhor, aqui estou, eu quero mais de ti, eu quero mais, Deus, moving over the water, Espírito, move over us, come rest on us, come rest on us, right now, just begin to invite the Holy Spirit, do what Jesus said, ask Him, everybody in the room, just say, say, come Holy Spirit, come Holy Spirit, I open my heart, my life, come Spirit of God, Lord, pour out today on the sons and daughters, the Father says, He says, how much more, will the Holy Spirit be given to those who ask, just ask Him today, Lord, fill me, Abba, 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 fill me with the Holy Spirit today, make that your own words right now, thank you for your presence, Lord, with me, in me, upon me, as the Spirit was moving, moving over the water,